O amor deixa marcas e não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra me divertir Cabeça, coração e amor E um desejo pegando o fogo Sem saber direito a hora de me fazer Eu não encontro uma palavra só pra me dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E nem uma coisa que quisermos A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E nem uma coisa que quisermos A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar A porta vai estar sempre aberta